Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre as pessoas insuportáveis. O escritor francês Henri Asselin diz As pessoas mais insuportáveis são os homens que se acham brilhantes e as mulheres que se acham irresistíveis. A piada é eficaz e reveladora, pois mostra uma doença da alma que contagia em maior ou menor intensidade todos nós. E essa doença tem o nome, a vanglória. Aprendi que pessoas sem capacidades e conteúdo se apegam a unhas e dentes aos cargos que possuem e se sentem ameaçadas quando alguém mais capaz se aproxima. É claro que essa imaturidade é perdoada. A vida nos ensina a necessidade de controlarmos o exibicionismo e a ostentação, praticando a modéstia e a simplicidade, exercendo a sobriedade. Se vangloriar não é apenas o pecado do orgulho, mas também é algo ridículo. O remédio é a humildade, que não deve ser entendida como humilhação, mas como a capacidade de se reconhecer o que é e ser verdadeiro, transparente, consigo, com os outros e com Deus. Viva de forma humilde! Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. E aí